Oi, eu tô aqui, eu vou no outro vídeo, bom no vídeo de hoje nós estamos aqui para mais um Deck Tech Modern pra vocês, meus amigos E é o seguinte, rapaziada, hoje nós estamos aqui com o Boros Prision, exatamente Existem vários nomes pra esse deck aqui, certo? Você pode chamar ele de Sun and Moon, você pode chamar ele de Boros Control, você pode chamar ele de como você quiser, certo? Eu vejo mais comumente o pessoal chamando de Boros Prision ou de Sun and Moon, certo? Essa lista em específica não está utilizando Ghostly Prision, que eu acho que é a carta que geralmente dá nome a esse deck Pelo menos não no main deck, nas versões geralmente encontra no sideboard Mas eu resolvi colocar como Boros Prision aí E se por acaso vocês acharem melhor, eu mudo o nome do vídeo depois pra Sun and Moon Comentem aí embaixo qual dos dois nomes vocês acham que é mais conveniente, certo? Essa é uma coisa boa e ruim do match, na verdade, no quesito nomeação de decks Porque cada um chama o deck de uma maneira diferente, né? Eu ouço muito Boros Prision, mas muita gente ouve Sun and Moon Enfim, esse é um assunto pra outro vídeo Vamos lá O que que é esse deck aqui? Esse deck aqui é um deck Boros Control, certo? A grosso moda É um deck vermelho e branco, muito control Ou seja, nós teremos aqui as cartas que vocês estão vendo já no slide inicial aí Que é o Cálice do Vácuo Nós temos a Lua Sangrenta, que é a Blood Moon, que foi reprintada agora em Modern Masters Nós temos Lightning Hilux também, que é uma carta que pode ser tanto o Agro como o Control Então, esse é realmente o tipo de deck que a gente só vai entender como é que funciona Na própria lista do mesmo, certo? Então vamos lá, vamos começar direto com a nossa base de mana Na moral, essa é uma das bases de mana mais tranquilas que você vai encontrar num deck Que não seja um Monocolor da vida, como um Taking Turns ou algo do gênero, né? Nós temos aqui quatro áreas de mesa, certo? É muito importante que seja área de mesa e não qualquer outra Fetch com vermelho É claro, ah André, não tô com grana pra área de mesa Eu tenho quatro Blood Sandmire aqui Posso usar? Pode, mano Pode e pode Mas tenha em mente que o deck é muito mais branco do que vermelho Então se você for usar alguma Fetch Land que não é área de mesa Eu recomendo que seja uma Windswept Heave ou uma Flooded Strand ou algo do gênero Mas é realmente legal que seja área de mesa Porque nós temos uma montanha básica no deck E eventualmente nós queremos pegar essa montanha sem tomar dano, certo? Isso é importante Mas enfim, a área de mesa foi reprintada agora em Modern Masters 2017 Então o Brasil caiu um pouquinho Corre aí pra tentar encontrar as suas Temos quatro Sacred Founders, nossas Shocklands Serão buscadas aí geralmente pelas áreas de mesa A gente pode só descer elas normalmente Temos quatro Templo do Triunfo Sim, você finalmente encontrou aí uma utilidade pra aqueles seus templos Que você abriu lá na época de Teros e desde então não passou Não passou pra ninguém, não usou Acho que tem uns dois ou três decks modern que usam Se não me engano o Ednozen usa alguns templos azul e branco Ou azul e preto, ou algo do gênero Preto e branco, não sei Então esse deck aqui vai usar os quatro Templo do Triunfo Porque é legal a gente saber o topo do nosso deck E nós geralmente não temos muitas coisas pra fazer no turno 1, certo? Vamos lá Temos nove planícies e uma montanha Totalizando então 22 terrenos Sendo 12 não básicos e 10 básicos Nossas criaturas agora Quatro Barreira de Agouros A famosa Wall of Omens Essa carta que joga em decks como o W Control O WR Control antigo, né? Que usava Restoration Angel e tal E podia brincar isso aqui pra comprar a carta E proteger ela e tal Ela, nesse deck aqui É uma barreira Ela funciona acima de qualquer coisa Como uma barreira que se cicla Ela vai parar as criaturas de early game aí Do Burn e de outros decks agressivos Qualquer Zool Qualquer coisa do gênero que tiver criaturinhas Querendo bater no início do jogo Até o próprio Infecto Batendo com Glissaner Elf, etc Você pode bloquear com essa barreira Ela foi feita pra entrar no campo Se ela te ganhar Se ela te economizar uns 3 ou 4 de vida E te comprar uma carta Você já tá feliz pra caramba Nós temos aqui uma carta Que raramente vai funcionar como criatura Que é o Simian Spirit Guide Qual que é a do Simian Spirit Guide? Bom, tenham sempre em mente Que ele é uma criatura 3-2-2 Então é um corpo bastante fraco e frágil Principalmente pro Modern Mas no late game Se você comprou um Simian Não tem nada pra fazer Paga 3, desce um bicho de 2-2 E vai pra braço Vai bater, vai bater Uma hora você ganha E ele interage incrivelmente bem Para acelerar o seu jogo Certo? Em especial com essa carta Que vocês estão vendo aqui Que é o Cálice do Vaco Chalice of the Void Essa carta lá de Mirrodin Acho que foi a primeira printagem dela Não sei Ela é uma carta meio confusa É, a gente sabe disso Mas É uma carta que dá pra você entender Tenha em mente que geralmente Você vai querendo esse deck Fazer o Cálice pra 1 O que é o Cálice pra 1? É quando você conjura o Cálice do Vaco Com um marcador nele Ele entra no jogo com X marcadores Ele entra em jogo, na verdade Com X marcadores de carga nele A gente tem XX no custo Então se a gente paga 2 manas Ele entra com 1 marcador Se a gente paga 4 manas Ele entra com 2 marcadores E assim por diante E o que a gente mais quer fazer nesse deck É fazer um Cálice do Vaco Pro primeiro turno No primeiro turno Com um Com um marcador Como é que a gente faz isso, Andressa? A gente só tem um terreno no primeiro turno Com o nosso Simian Spirit Guide Com o nosso Simian queridão aí Porque no primeiro turno A gente vai lá Desce o terreno desvirado Que é qualquer terreno do deck Menos o Templo do Triunfo lá A gente simplesmente faz Exilam o Simian Spirit Guide E faz aí um Cálice do Vaco pra 1 Automaticamente aí A gente para metade do Burn Metade do Infect A gente para todos os decks Que usam ser um Vigios Inquisition of Cozilek Totsis Death Shadow Mano, eu não vou nem começar A continuar citando aqui Eu não vou nem continuar citando Porque tem tanta coisa Mas tanta coisa Que a gente ia ficar até amanhã Mas tenha em mente Que como esse deck aqui Tem pouquíssimas cartas de custo 1 É incrível o Cálice do Vaco No deck, ok? Bom, vamos lá Vamos continuar aqui com a lista Nós temos 4 Lightning Helix 4 Peace of Mind E 4 Anger of the Gods Vamos lá O Lightning Helix é uma carta Que como eu disse Ela é incrível Tanto pro agro Se você tiver lá Na finalização do jogo Dá 3 de dano no cara Ganha 3 de vida Comprou outro Dá mais 3 Ganha 3 Você já drenou em 12 pontos de vida Do seu oponente Então é uma carta muito forte Geralmente você vai usar ela aí Pra remoção Nas suas criaturas Nas criaturas do oponente Melhor dizendo né mano Pra matar os bichos de Infect Noble Hierarch Birds of Paradise As criaturas do Burn É uma carta de sideboard Contra Burn Que é no main deck Juntamente com o Peace of Mind É uma carta No geral muito boa Ela só não é tão boa assim Contra decks que não usam Muitas criaturas Como o próprio Ed Nozen Como talvez o próprio Taking Turns E deckzinhos assim Mais combo né Mais combo cêntricos Geralmente não usam Muitas criaturas Você vai talvez tirar No sideboard Mas contra qualquer deck Agressivo Principalmente se tiverem Criaturas Lightning Helix É um must have Nós temos 4 Peace of Mind E cara Essa é uma carta Que eu nunca tinha visto Jogar no Modern Em cenário algum Por que que ela é uma carta Tão forte nesse deck Bom Ela basicamente É um encantamento De custo 2 Você pode pagar uma mana branca Escolher descartar Uma carta da sua mão E ganhar 3 de vida Esse é um deck Que precisa de tempo Pra funcionar É claro Se você fizer um Cálice do Vaco turno Você geralmente Tá muito protegido Mas Nem sempre Nós temos a oportunidade De fazer um Cálice do Vaco turno A gente não pode Simplesmente ficar Muligando a 4 Todo jogo Pra tentar encontrar Um sim Em um Cálice Então O Peace of Mind Geralmente dá Aquele gás Que a gente precisa Além do que A gente não tem Tantas coisas assim Pra fazer no turno 2 Na verdade Além do próprio Da própria Wall of Omens E talvez de um Cálice Pra um A gente não tem muita coisa Pra fazer no turno 2 Então o Peace of Mind É uma carta legal Pra gente fazer Geralmente ele não sai De campo Porque o pessoal do Modern Não usa remoção De encantamento No main deck Talvez um Abrupt Decay Ou um Reclamation Sage Ou algo do gênero Você pode usar Seus oponentes Podem aparecer com isso Mas de qualquer forma Se ele por acaso Usar isso aí Gastar uma carta Pra matar um Peace of Mind Geralmente você tá feliz Vamos lá 4 Anger of the Gods Vocês estão percebendo Que todas as cartas Desse deck Basicamente são cartas De sideboard no main deck A ideia desse deck É justamente Fazer o seguinte Nós vamos dar um jeito De ferrar com o terreno De ferrar com decks agressivos De ferrar com decks Com criaturas De ferrar com decks Com decks combo E etc Então a gente pega As cartas que o pessoal Geralmente usa no sideboard Mete tudo no main deck Coloca umas 2, 3 Wind Conditions E a gente ganha Entendeu? Essa é a ideia Comprando um Hate Geralmente você já consegue Lidar bem Com o deck do seu oponente Então o Anger of the Gods É legal contra o Merfolk É legal contra o Burn É legal contra deckzinhos Como um Abzan Um Jund Que usam vários Birds Noble E depois é Tarmogoyf Esquive de Nuz Não sei o que e tal É uma carta bastante legal Contra qualquer deck Que tem base em criatura O próprio Tritões Acho que eu já acabei gestando É uma carta bastante Bastante forte mesmo É claro que contra um Ednozen Por exemplo Você geralmente tira no sideboard Mas vocês estão ligados É uma carta bastante Bastante forte mesmo E raramente alguma coisa Sua vai morrer Para essa carta Até porque você geralmente Na verdade tirando O Wall of the Women Não morre Mas tirando esse Meio Spirit Guide Você não tem nenhuma criatura No deck Então é bem legal saber disso Bom Temos aqui mais duas cartas De sideboard Que a gente vai estar usando No main deck Que é a Blood Moon Blood Moon é incrível Contra o Infect Para parar Ink Moth Com Affinity Para parar Ink Moth Blink Moth Glimmer Void Qualquer coisa do gênero Ela é incrível Contra Tron É uma carta sensacional Contra o próprio Burn é legal Porque o Burn Geralmente usa um monte de cartas Que tem Splash Para branco Para verde Não sei o que é tal E aí você deixa o cara Sem fazer muita coisa Contra qualquer deck Que tem criaturas Como por exemplo Com criaturas não Com terrenos não básicos Como Creeping Tower Pit Celestial Colonnade Tree Top Village Raging Ravine E etc Contra o próprio Valacult Bridge Então cara É uma carta sensacional Fique esperto Você tem quatro Blood Moon no deck Não sai por aí Ah Abrir um terreno Uma mão com Uma montanha E duas Shockland Ou uma mão Não Uma montanha Uma Shockland De uma FET Pega uma Planis Com a sua FET Para você não ter risco De se ferrar Com a Blood Moon Em Snaring Bridge Uma carta que no Modern Joga no Lantern Control E joga no próprio 8-Rack também Algumas versões Pelo menos utilizam O Snaring Bridge É sensacional Nesse deck Porque você geralmente Esvazia sua mão Muito rápido Quer você use as cartas Ou não Não tem uma Blood Moon Na mão Desce outra mano Foda-se Comprou o Snaring Bridge É uma coisa menos Para se preocupar A maioria dos decks Do Modern Ganham batendo Certo Então o Snaring Bridge É uma carta muito forte Principalmente No Game 1 Onde o seu oponente Não vai ter o que fazer O seu oponente Geralmente não tem o que fazer No Game 1 Bom Nós temos aqui agora O nosso último slide Que são as nossas Wind Conditions Que são os nossos Planes Walkers Nós temos aqui Duas Nahiri A Anunciadora Duas Chandra Chama da Rebeldia E dois A Jane Vengeance Ou Vingadora Jane Os três Planes Walkers São igualmente bons A Nahiri Eu acredito que seja O mais propício De você tirar Agora a questão É que a Nahiri Tem um lado psicológico Muitos decks Que utilizam a Nahiri Na verdade A grande maioria Utilizam o Enhaku Ou algum outro Bicho enorme Para você colocar ele Ao dar o ultimate Na Nahiri Então é muito legal Porque quando você Joga a Nahiri O seu oponente Não sabe se você Tem um Enhaku No deck Ou não Mas ele está Tão acostumado A ver o pessoal Usando Nahiri Buscando Enhaku Que automaticamente A ideia do cara É fodeu Se eu não tirar Essa bosta Daí Fodeu Porque eu vou tomar Um Enhaku Na cabeça Então eu vou ter Que matar essa Nahiri E o que você Quer nesse deck É que seu oponente Se preocupe Com seus Planes Walkers E não com você Porque se ele vai Te dando tempo Você vai conseguindo Comprar mais cartas Controlando o jogo Quando você vê Não tem mais Como seu oponente Voltar atrás Quando ele se dá Conta disso Aquele Simen Spirit Guide No final do jogo Tal Ou talvez Uma Blood Moon Duplicada Você descarta Comprar outra coisa O menos 2 Exile em contamento Artefato virado Ou criatura virada alvo Então você pode exilar Várias e várias E várias coisas Do seu oponente É uma carta Muito legal No drop 4 Porque as vezes Seu oponente desceu Como eu disse Um Tarmogoyf Um Skeved Nuz Ou alguma coisa assim No turno 2 Bateu no turno 3 No turno 4 Você faz Na Nahiri Exila o bicho do cara Já é uma ameaça A menos Dá pra exilar Bastante coisa Tem muito deck No Modern hoje Que usa artefatos Encantamentos Que ficam virando E tal O próprio Lantern Control Como eu mostrei pra você Tem uma carta Bastante versátil E tem o menos 8 Que basicamente Procura o Grimório Um card de artefato Ou criatura Coloca no campo de batalha E depois embaralha o Grimório Ele ganha ímpeto Devolva o card Para a sua mão No início da próxima etapa final Certo? Então Você pode pegar inclusive O Snaring Bridge Porque é um card De artefato Ou criatura Então você pode Pegar o Snaring Bridge Colocar no campo E tem que devolver Pra sua mão No início da próxima etapa final Mas foda-se Você baixa de novo Não tem problema Até porque Você geralmente Não vai usar mana Nesse turno aí Enfim Vocês entenderam A gente tem a Xandra Chama da Rebeldia É uma Presroca de custo 4 4 marcadores De lealdade É o número inicial De marcadores Que ela tem 4 habilidades O mais 1 Você exila o card Do topo do seu Grimório Você pode conjurar Aquele card Se não fizer isso Ele causa 2 de dano A cada oponente Mais 1 Adiciona 2 manos vermelhas Na reserva de mano Que é muito legal Talvez fazer um cálice Para 1 Juntamente com a habilidade Ela causa O menos 3 Causa 4 de dano A criatura alvo Então mata basicamente Tudo no modder Que a gente tem aí Tirando goifs enormes E death shadows enormes E tal E o menos 7 A gente recebe um emblema Toda vez que a gente Conjura uma mágica Esse emblema Causa 5 pontos de dano A criatura jogadora alvo Então o nosso objetivo É fazer a Chandra Conseguir proteger ela Dar o menos 7 E ficar jogando mágicas aleatórias Só para a gente conseguir Ficar causando 5 de dano No nosso oponente E eventualmente ganhar O Ajani Vengeance É na minha opinião O Plane Walker Mais forte do deck Na minha opinião é Eu acho que ele é O mais importante É o que mais consegue virar jogo Ele tem 4 manas 3 marcadores de lealdade Mais 1 A permanente alvo não desvira O dano tinha a próxima etapa De desvirar Então se o seu oponente Estiver com uma criatura Só no campo Que ele geralmente tem Porque você tem várias emoções E tal Ele não A criatura não desvira mais Que é muito legal Pelo menos não na próxima etapa Você pode ficar fazendo isso Várias vezes O menos 2 Ele dá um Lightning Helix Em alguém E o menos 7 Destrói todos os terrenos Que o jogador novo controla E aí realmente Não tem como o cara Sair dessa aí Geralmente é muito difícil Ele conseguir sair dessa E bom Esse aqui É o nosso Boros Prison Ou o Sun and Moon Ou Boros Control Ou chame o que você quiser RW Prison RW Control RW Sun and Moon Chame o que você quiser Esse aqui é o nosso deck de hoje Espero que vocês tenham gostado Não é um deck muito caro Certo? A gente sabe que Blood Moon E Snare and Breed São caros Mas tirando isso Bom O Cálice do Vaco Também é caro Mas o fato de a base de mano Do deck ser tranquilo Ele acaba não ficando Tão caro assim Certo? Na verdade eu errei Dizendo que o deck Não é tão caro Ele não é tão caro Comparado com outros decks Do Modern Mas se você for analisar friamente Ele é sim um deck caro Só que o ponto positivo é Blood Moon joga em outros decks Como Scred Como o próprio Como é o nome daquele deck Meu Deus do Céu Que usa Spreading Seas E Blood Moon E etc Não vou lembrar o nome do deck agora Nós temos Resnare and Breed Que como eu falei Joga em vários outros decks O Cálice do Vaco Também joga no Eudras E joga até Legacy O Cálice do Vaco Então tem bastante Ah o Blue Moon É o nome do deck Que usa Blood Moon Enfim tem bastante carta aqui As mais caras jogam em outros decks também A própria base de mano É bastante útil em outros decks Então é um deck legal Pra você começar aí no formato Certo? Se você tiver interesse Bom Eu acho que é isso Muito obrigado por ter assistido Se vocês gostaram do vídeo de hoje Não deixem de clicar no gostei Se inscrever no canal E me seguir nas redes sociais Que estão aparecendo na tela agora Tá tudo linkado aqui na descrição também Se você tem Twitter Facebook Instagram Mano Sei lá Me adiciona aí Vai trocar uma ideia comigo Eu sou um cara legal Pelo menos eu tento E se você por acaso Tiver condições de ajudar o canal No Padrinho Se você gosta do nosso conteúdo Quer que a gente continue Produzindo conteúdo aí pra você Muito provavelmente Não vai fazer diferença nenhuma Na vida Na sua vida E aí se você doar 5 ou 10 reais por mês Pra ajudar o canal Talvez seja um conteúdo Que possa fazer falta Se um dia ele parar de ser feito Certo? Então se você quiser Que o nosso canal continue vivo Continue crescendo Saudável aí Dá uma ajudinha aí no Patreon No Pay Ou no Padrinho Dá uma olhadinha aí Que é bastante legal pra gente Certo? E você vai receber com recompensas Por isso Então é bastante da hora Então eu acho que é isso Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por ter assistido Um grande abraço E falou Esse vídeo está sendo feito Em parceria com a loja MTG Brasil Lá você encontra em pré-venda Vários produtos Da mais nova coleção Amoncat Usando o cupom O motivo 5 Você torna os preços Que já são legais Ainda mais legais Links na descrição E só